Fala galera, tudo tranquilo? Bom, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo da nossa série de Top 5 Escapes E pra iniciar esse vídeo, a gente tem um Top 5 Escapes foda, marcante, mas de verdade mesmo Esse Top 5 é muito especial esse Top 5 O porquê vocês vão assistir o Top 5 e vocês vão entender o porquê Antes de falar, não quero dar spoiler nem nada, eu quero agradecer a todo mundo que me enviou Quero agradecer pela força, pelo apoio de todo mundo que tá enviando os vídeos Que tá curtindo e falando, mandando mensagens, comentando, falando que a série é foda Que gosta muito da série, isso é muito legal mesmo ver o apoio, o retorno de vocês aqui com o canal e com a série Então é isso né, como esse vídeo vocês podem até ver que saiu até meio rápido demais Por causa mesmo de vocês, vocês mandaram as gameplays muito rápido Isso me impressionou bastante, isso facilitou Quando fechou os seus gameplays eu fui lá e editei e está aqui o Top 5 de hoje, beleza? Antes de iniciar eu quero logo de novo avisar Se você quer participar dos próximos Top 5, você tem que aí me mandar a sua gameplay Para o Facebook, para o meu e-mail ou você pode me enviar o link de algum vídeo seu que está no Youtube da sua gameplay Para mim e aí eu vou lá e posso baixar isso tudo e montar o vídeo Então é isso pessoal, de novo vou reforçar novamente, esse Top 5 é muito especial mesmo, beleza? Então assiste aí pra vocês entenderem o porquê Então agradeço muito a todos, um abraço, valeu e fui! Então agradeço muito a todos, um abraço, valeu e fui! Música 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 Música